Um pouco a aula 11, na verdade, eu não fiz todos os exemplos da aula, mas aproveito o teorema chinês dos restos. Isso aqui está razoavelmente bagunçado, mas vamos lá. Gente, olha, tem gente que estava no ano passado, mas tem gente nova, não tem? Quem que não estudou congruências? Congruências, vocês ouviram falar por acaso na aula passada, então vocês devem ter ficado um pouco perdidos na aula passada. Deixa eu fazer uma revisãozinha rápida de congruências, pelo menos uma anotação e com os resultados mais fundamentais. Depois a gente vai fazer alguns exemplos ainda da aula passada. A gente vai ter algum tempo esse ano, que a gente tem mais umas nove aulas e tem dois semestres, tem quatro meses até junho, depois quatro meses de agosto a novembro, certamente vai dar tempo de fazer tudo com calma, a gente vai poder fazer mais exercícios. Então, não tem problema, a gente pode fazer um pouco de revisão, vamos... Deixa eu lembrar, essa anotação de congruências é muito útil para uma série de problemas. Eu até escrevi a definição no quadro na aula passada, dados dois inteiros A e B e um inteiro positivo N, dizemos que A é congruente a B módulo N, isso aqui se lê assim, A congruente a B módulo N, se N divide B menos A. Isso é a mesma coisa que dizer que B menos A dividido por N é um inteiro. Se você chamar esse inteiro de K, quer dizer que existe K inteiro tal que A é B mais KN. Quer dizer, dizer que dois caras são congruentes módulo N, é a mesma coisa que dizer que um deles é igual ao outro mais um certo múltiplo de N, né? E tem alguns fatos importantes sobre congruências. Então, A é congruente a B módulo N, se somente se B é congruente a A módulo N, a relação simétrica, né? A é reflexiva, quer dizer, todo mundo é congruente a ele mesmo módulo N, qualquer A. E se A é congruente a B módulo N e B é congruente a C módulo N, então A é congruente a C módulo N. Né? Porque se N divide B menos A e N divide C menos B, N vai dividir C menos B mais B menos A, que é C menos A, ou seja, A é congruente a C módulo N. Tudo isso é fácil de provar e tem outros fatos importantes que relacionam congruências com somas e com produtos. Por exemplo, se A1 é congruente a A2 módulo N. E B1 é congruente a B2 módulo N, então A1 mais B1 é congruente a A2 mais B2 módulo N. E A1 vezes B1 é congruente a A2 vezes B2 módulo N. Essa última propriedade aqui não é muito difícil de provar, é, de novo, só usar a definição, né? Vamos argumentar rapidamente por que isso é verdade. De fato, eu quero ver se A1 mais B1 é congruente a A2 mais B2, eu faço A2 mais B2 menos A1 mais B1. Isso é. Gente, deixa o pessoal prestar atenção, se vocês já sabem congruência, vocês de fato não precisam muito disso, mas tem gente que não sabe e está precisando entender isso agora, então é bom falar mais baixo para o povo pegar. Olha, isso aqui você pode escrever como A2 menos A1 mais B2 menos B1. E a gente está supondo que A1 e A2 são congruentes módulo N, o que quer dizer que A2 menos A1 é múltiplo de N, por definição. E que B1 é congruente a B2 módulo N, ou seja, B2 menos B1 é múltiplo de N também. Então, isso aqui é a soma de dois múltiplos de N, portanto é múltiplo de N também. Então, se A1 é congruente a A2 e B1 é congruente a B2, A1 mais B1 é congruente a A2 mais B2. E A1 vezes B1 é congruente a A2 vezes B2 também, porque A2 B2 menos A1 B1, que a gente pode fazer um truque qualquer, por exemplo esse aqui, escrever isso como A2 B2 menos B1. Gente, deixe o pessoal prestar atenção, vocês conversam depois, vamos lá. Olha cá, mas... Aqui, é como se no meio eu estivesse subtraindo e somando esse termo A2 B1. Então, tem um menos A2 B1, vai ter um mais A2 B1 menos A1 B1, dá para botar o B1 em evidência e fica A2 menos A1. Vê se vocês concordam. Fica A2 B2 menos A1 B1 mais A2 B1 menos A1 B1. Vai cortar esse A2 B1 aqui no meio, vai sobrar o A2 B2 menos A1 B1. B2 menos B1 é múltiplo de N, A2 menos A1 é múltiplo de N, por hipótese, porque A1 é congruente a A2 módulo N, B1 é congruente a B2 módulo N. Então, isso aqui é múltiplo de N, isso aqui também, isso aqui é múltiplo de N, isso aqui também. Então, isso tudo é múltiplo de N, esses dois números aqui são múltiplo de N. Então, congruências se comportam bem quando a gente faz operações de soma, produto, subtração, etc. Então, quer ver, deixa eu fazer um exemplo simples de como é que a gente usa congruências? Olha, determine o último dígito de, sei lá, 2013 elevado a 2013. Ou 2013 elevado a como é que vocês quiserem. Deixa eu botar... Deixa eu botar um número maior. Cento e quarenta e sete mil oitocentos e cinquenta e um. Muito bem. Então, vocês podem fazer essa conta num computador que faz contas com precisão arbitrária e olhar para ver qual é o último dígito. Mas podem tentar fazer mais rápido um pouco. Dá para fazer esse exercício sem computadores, sem precisar de nada, usando a noção de congruência. Como é que a gente descobre... Eu acho que está certo. Como é que a gente descobre o último algarismo de um número? O que isso tem a ver com congruência? O último dígito de um número é sempre congruente a ele módulo 10. Por exemplo, você tem um número qualquer, sei lá, esse 2013, por exemplo. Então, deixa eu te fazer a solução. Basta olhar para congruência módulo 10. O que quer dizer que é congruência módulo 10? Dois números são congruentes módulo 10, quando um número é igual ao outro mais um múltiplo de 10. Múltiplo de 10 sempre termina com zero. Então, isso não muda o último algarismo. Então, dois números são congruentes módulo 10, sempre tem o mesmo algarismo final. Sempre tem o mesmo último dígito. Então, a gente tem que calcular isso módulo 10. Isso é um problema de congruências. E 2013 é a mesma coisa que 3 módulo 10. 2003 elevado a 147.851 é 2013 vezes 2013, aí, 147.851 é uma vez. Se você trocar 2013 por 3, como 2013 é congruente a 3? E se dois caras são congruentes, o produto é congruente, 3 vezes 3 é congruente a 2013 vezes 2013 módulo 10, porque 3 é congruente a 2013. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é congruente a 2013 vezes 2013 vezes 2013 vezes 2013 e assim por diante. Então, esse número, 2013 elevado a 147.851, para começar, é congruente a 3 elevado a 147.851 módulo 10. Então, a gente tem que calcular, enquanto ficou um pouquinho mais fácil, só a gente tem que calcular quanto é que dá 3 elevado a 147.851 módulo 10. Vamos calcular potências de 3, em geral, módulo 10, para ver quanto é que dá. A gente tem 3 elevado a zero, que dá 1. 3 a 1 é 3. 3 ao quadrado é 9. 3 ao cubo é 27, que é a mesma coisa que 7 módulo 10. 3 a 4, bom, é 81, que é a mesma coisa que 1 módulo 10. Então, você voltou para o 1. 3 a 5, por exemplo, é 3 a 4 vezes 3, é congruente a 1 vezes 3, que é 3 módulo 10. que é 3 a 4 deu 1, módulo 10. Então, 3 a 8 vai dar 1, 3 a 12 vai dar 1, 3 a 16, 3 elevado a qualquer múltiplo de 4, 3 a 4K, é 3 a 4 elevado a K. Só que 3 a 4 é 1 módulo 10. Então, isso é a mesma coisa que 1 elevado a K, que dá sempre 1, módulo 10. Então, qualquer potência de 3, principalmente múltiplos de 4, vai dar 1 módulo 10. Só que 147.851 não é múltiplo de 4. Mas 147.851 é 147.848 mais 3. Então, isso é 3 módulo 4. Porque esse número aqui é múltiplo de 4, basta olhar para os dois últimos algarismos. Então, 48, 48 é múltiplo de 4. Então, de fato, se você quiser, 4 vezes... Quanto é que é 148? Bom, deixa pra lá. O fato é que é múltiplo de 4. Eu não vou dividir por 4, não vou acabar errando. 3 elevado a 147.851 é 3 a 147.848 vezes 3 ao cubo. Mas isso aqui é 3 elevado a um múltiplo de 4, que dá sempre 1, módulo 10. Então, isso é congruente a 1 vezes 3 ao cubo, que é 27, que é congruente a 7, módulo 10. Então, esse número termina com 7, como ele falou, tá certo? Aí, muito bem. Então, termina com 7 e não precisa botar num supercomputador para calcular esse número gigantesco e olhar para o último dígito. Porque congruência é um negócio eficiente. E a aula passada foi sobre o teorema chinês dos restos, que ele faz uma coisa meio milagrosa, ele permite resolver um monte de congruências ao mesmo tempo. Deixa eu ver se sobrou. Olha, ainda tem. Quem que não ganhou? Vocês ganharam isso aqui? O resumo da aula, não? Aula 12? Não, tem as meninas que chegaram agora. Vamos lá. Vamos para ela. Então, de novo, como eu falei várias vezes no ano passado, vocês têm direito de interromper minha aula na hora que vocês quiserem para perguntar qualquer coisa. Então, se eu falar um negócio que não faz sentido, que envolve coisas que vocês não sabem direito como é que são, vocês parem e perguntem, não fiquem tímidos, não. Vamos lá. Mas eu prometi fazer alguns exemplos que eu acabei pulando do teorema chinês dos restos, os primeiros aqui eu fiz. Exemplo 6, por exemplo. Vamos lá. Olha, eu vou fazer mais alguns exemplos da aula passada. Tem alguns simples, outros mais complicados um pouco. Então, vamos lá. Exemplos, né? Aqui é o exemplo 6 da aula. Encontre. O menor inteiro positivo. Menor inteiro positivo. X, tal que X é 5, módulo 7. X é 7, módulo 11. E X é 3, módulo 13. Muito bem. O... Então, vamos lá. Vamos fazer isso. Vamos tentar. Para achar o menor inteiro positivo com essa propriedade, eu vou achar todos os inteiros com essa propriedade e aí eu acho, a partir disso, o menor inteiro positivo. Tá? Vamos lá, gente. Como é que a gente faz isso? vamos tentar usar o método que a gente aprendeu na prova do Tarema Chinês dos Restos? Vamos achar um número que é múltiplo de 11 e de 13 e que vai ser um módulo 7. Deixa eu resolver essa equação. Olha, eu vou achar... Vou resolver três problemas um pouco diferentes desse. O primeiro vai ser assim. 11 vezes 13 vezes K, vezes K1, digamos. Eu vou querer que seja 1, módulo 7. Eu estou procurando um número que é múltiplo de 11, múltiplo de 13, mas que dá 1, módulo 7. 11 vezes 3 é 143. 143 é 3, módulo 7. Então, você quer achar um K1 que multiplicado por 3 dá 1, módulo 7. Quer dizer, o inverso do 3, módulo 7. É... Bom, isso tem uma única solução, módulo 7, que nesse caso é 5. 3 vezes 5 dá 15, que é 1, módulo 7. K1 é 5, módulo 7. Não é porque 3 vezes 5, o inverso de 3, módulo 7, é 5. 3 vezes 5 é 15, que é 1, módulo 7. A gente sabe que esse tipo de equação tem uma única solução, módulo 7. Então, K1 é 5, módulo 7. Você pode fazer K1 igual a 5, por exemplo. É... Então, você pode considerar esse número, N1, que é 11 vezes 13, vezes 5. Não é 143 vezes 5, dá 715. que ele é... Múltiplo de 11, múltiplo de 13, quer dizer, 0, módulo 11, 0, módulo 13. Oi, Cláudio. Estamos... O Cláudio Landinho é o coordenador geral do OBMEP, é um dos pais desse programa, aqui do pote, que a gente está... O pessoal está animado. Estamos aí. Então, vamos lá. Então, a gente tem esse número, que é 1, módulo 7, mas é múltiplo de 11, múltiplo de 13. Vamos fazer isso para os outros. Olha, você pega 7 vezes 13, eu vou procurar um K2, que 7 vezes 13, vezes K2, seja 1, módulo 11. Quer dizer, eu estou procurando um número que é múltiplo de todos os outros, de 7, de 13, mas que dá 1, módulo 11. Depois eu vou procurar um número que é múltiplo de 7, múltiplo de 11, mas que é 1, módulo 13. E eu vou usar esses números para achar uma solução desse sistema. Esse método dá um pouquinho de trabalho, mas é um método que funciona sempre, é um método geral. Isso é equivalente... Bom, 7 vezes 13 dá 91. 91, K2 é 1, módulo 11. 91 é 88 mais 3, é 3, módulo 11. Então, 3K2, quando a gente é 1, módulo 11. Isso tem uma solução, módulo 11, fácil de achar que é 4. 3 vezes 4 dá 12, que é 1, módulo 11. Então, K2 é 4, módulo 11. Bom, então o nosso número é 7, vezes 13, vezes 4, dá 364. Então, a gente vai usar esse número na nossa solução. E, finalmente, eu vou procurar um número da forma 7 vezes 11, vezes K3, que eu vou querer que seja 1, módulo 13. ou seja, 77K3, é 1, módulo 13. 77 é 78 menos 1. 78 é múltiplo de 13, né? 3 vezes 6. Então, isso é a mesma coisa que dizer que menos K3 é 1, módulo 13. K3 é menos 1, módulo 13. Pode ser menos 1 e 12 é a mesma coisa, mas é mais fácil escrever menos 1 que 12. Então, uma solução, né? É menos 7 vezes 11, vezes menos 1, é menos 77, dá uma solução. Então, se eu quero um número que seja 5, módulo 7, 7, módulo 11, 3, módulo 13, eu posso fazer 715 vezes 5, mais 364, vezes 7, menos 77, vezes 3, isso vai ser congruente a 5, módulo 7, 7, módulo 11, e 3, módulo 13. Vamos ver se está em espécie. Por quê? Por que esse número aqui vai ser 5, módulo 7? Por que esse troço que eu fiz deu certo? Você tem que lembrar das coisas que eu fiz na aula passada, como é que era a prova que eu dei do teorema chinês e os restos, ou olhar com cuidado como é que eu construí esses números. Quanto é que dá isso, módulo 7? Quanto é 364, módulo 7? Como é que eu cheguei no 364? Cadê o 364? Quanto é que ele é, módulo 7? É zero, ele é múltiplo de 7, é 7 vezes alguma coisa, 7 vezes 3, vezes 4. Então, isso aqui é zero, módulo 7. E 77, quanto é que é o módulo 7? É zero também, é múltiplo de 7, mas não é por acaso, é 7 vezes 11, vezes alguma coisa. Então, isso aqui é zero, isso aqui é zero. Quanto que é 715, módulo 7? É 1, eu escolhi, justamente eu resolvi essa equação para conseguir um número que fosse 1, módulo 7, 0, módulo 11, 0, módulo 13. Então, isso aqui é 1, módulo 7, 1 vezes 5 é 5. Isso aqui é 0, módulo 7, isso aqui é 0, isso vai dar 5 mais 0, mais 0, dá 5, módulo 7, não tem jeito. E os outros dão certo pela mesma razão, módulo 11, isso aqui é 0, módulo 11, porque 715 é múltiplo de 11, do jeito que eu construí. Isso aqui é múltiplo de 11 também, 77 é 7 vezes 11, é múltiplo de 0, módulo 11 também. 364 é que não é 0, módulo 11, é 1, módulo 11, eu resolvi a equação para conseguir que desse 1, módulo 11. Então isso aqui é 1 vezes 7, é 7, módulo 11. E do mesmo jeito dá certo o módulo 13 também, dá 3, módulo 13. Então isso dá uma solução. Que número é esse? Olha, dá 3.575 mais 2.100 mais 420, 2.520 mais 28, 2.548 2.10 mais 21, 231. Bom, depois eu vou fazer menos 231, né? Vamos lá. Mas vamos somar aqui, dá 3, 11, 12, 11, 12, 6. Então uma solução é 6123 menos, como é que eu falei? 231, né? Dá. que dá 2, que dá 9, 5,8, né? 5,8, 9,2, muito bem, 9,3. Tá bom, então a gente dá uma solução. 5.892, 7 faz isso tudo. É, 5 módulo 7, 7 módulo 11 e 3 módulo 13. Deixa eu ver, menos 7, 1, 5, menos 4, isso. Então todas as soluções, então o conjunto das soluções, né? O conjunto dos x inteiros. De novo, terão chinês dos restos, se tem uma solução, todas as outras soluções são congruentes a ela, módulo, o produto de todo mundo aqui, 7 vezes 11, vezes 13, mais 7, vezes 11, vezes 13, K. Ou seja, com K inteiro. E isso é, 7 vezes 11, vezes 13, dá um número bonitinho, dá 1.001, não dá? É, né? 7 vezes 13, dá 91, para 910, mais 91, 1.001. Então isso aqui é o conjunto dos números da forma, 5.892, mais 1.001, K, com K inteiro. Isso dá todas as soluções. Qual que é a menor solução inteira positiva disso? Você, divide, você pode botar K negativo, pode botar 5.892 menos um múltiplo de 1.001, se você quiser. A melhor solução é o resto da divisão de 5.892 por 1.001. 5.892, então a resposta vai ser 5.892 menos 5 vezes 1.001. 5 vezes 1.001, um pouquinho mais que 5.000. 6 vezes 1.001 já é maior que, já é 6.006, já é maior que o 5.892. O menor inteiro positivo que se obtém desse jeito, é 5.892 menos 5.005, ou seja, ou seja, é 887. 887 é o menor inteiro positivo com essa propriedade. É fácil ver que ele é 7 módulo 11, não é? 880 mais 7.001, 880 mais 7.001, 882 é divisível por 7.001, 884 é divisível por 13.00, podem checar. Mas isso é um método sistemático, dá para resolver sempre esse tipo de problema. Vamos... Mas como vocês viram, não tem um método só, vocês podem resolver, por exemplo, as duas primeiras congruências primeiro, e depois que você procura um número que seja a solução das duas primeiras e também da terceira, a gente tem vários métodos que chegam na solução geral, é importante saber que isso sempre vai ter solução desde que você esteja resolvendo congruências, módulo, números, que sejam primos entre si 2 a 2. Bom... Deixa eu fazer o outro. O... O... Ele começa explicando o teorema chinês dos restos. Só... Deixa eu... Eu não vou escrever tudo que vai demorar. O negócio é que ele faz uma tabela que está meio mal explicada, mas é o seguinte. A tabela é assim. É... Aqui só tem... 0, 1 e 2. Então... A ideia é que aqui a gente vai colocar os números módulo 7 e aqui a gente vai colocar os números módulo 3. Módulo 7, um número pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Módulo 3 pode ser 0, 1 e 2. Ele dá uns exemplos. Por exemplo, 19 é o único número que deixa resto 1 dividido por 3 e 5 dividido por 7. Então, aqui, por exemplo, você escreve 19. Você vai ter... Está certo. A ideia é que... Como é que a gente vai preencher essa tabela? Gente, presta atenção, olha. A gente vai... Para cada entrada, olha, eu quero um número que seja 1 módulo 3 e 2 módulo 7. Você vai ter um único número, módulo 21, que é 3 vezes 7. Então, você vai ter um único número entre 0 e 20, em particular, que satisfaz essas duas congruências. O que o problema pede é o seguinte. Ele bota essas entradas aqui, olha. A, B, C, D, E e F. Ele pede para achar esses números. Na verdade, ele pede para achar a soma deles, porque é um problema objetivo, né? Mas, então... Quanto é? É... Mas, vamos lá. Então, ele pede para... Vamos achar esses números todos? Quem que são eles, né? Então, você quer achar um número... Bom, você tem um método geral. Principalmente quando você quer resolver vários problemas desses, em vez de resolver um por um, vamos resolver daquele jeito lá. Eu quero achar um número tal que 7K1 seja 1 módulo 3. E se é... 7 é 1 módulo 3? Isso é a mesma coisa que K1 ser 1 módulo 3? Eu vou pegar K1 igual a 1. Então, eu tenho um número que é 7 vezes 1, que é 7. 3K2, eu quero que seja 1 módulo 7. Isso é a mesma coisa que dizer que K2... Então, o múltiplo de 3 que dá 1 módulo 7. Vamos lá. É... 3 vezes 5, não é? K2 é 5 módulo 7. A gente já fez o problema antes. Então, eu posso tomar... 3 vezes 5 é 15. Então, tem uma solução que é 15. Então, se você quer... O número... 7A1 mais 15A2 vai ser congruente a... ou 7A mais 15B, se você quiser. Não, A1 e A2, acho que é mais de acordo com a notação usual do teorema. Esse cara, módulo 3, vai ser A1. E módulo 7, ele vai ser A2. Porque eu tenho vários problemas para resolver. Tenho 6 problemas diferentes para resolver. Eu quero um número que seja 0 módulo 3 e 1 módulo 7. Depois eu quero um que seja 0 módulo 3 e 5 módulo 7. Depois eu quero um que seja 1 módulo 3 e 3 módulo 7. Depois eu quero um que seja 1 módulo 3 e 6 módulo 7. Tem vários problemas desse tipo. Isso dá uma solução geral. É só mudar os valores de A1 e A2 que eu resolvo qualquer problema desse tipo. Se eu quero um número que dê A1 módulo 3 e que dê A2 módulo 7, esse número dá certo. E aí é só substituir os valores e eu não tenho que começar tudo de novo para cada solução. Então, por exemplo, aqui o A1 é 0 e o A2 é 1. Então, dá para fazer 15. O B eu posso fazer 7 vezes 0 mais 15 vezes 1 é 15. B é 7 vezes 0 mais 15 vezes 5. Isso aqui é 75. Mas eu quero isso módulo 21 sempre. 21 é 3 vezes 7. Então, a solução é sempre única módulo 21. 75 módulo 21 75 é a mesma coisa que 13 módulo 21. Porque 63 é múltiplo de 21. Não, aqui 12, desculpa, módulo 21. Então, eu vou fazer B igual a 12. C é 7 vezes 1 mais 15 vezes 3. 7 mais 45 dá 52. Módulo 21 isso é 42 mais 10? Então, isso é 10. Módulo 21. Gente, deixa o pessoal prestar atenção se eu jogar a giz em vocês. Agora não pode conversar depois. Vamos lá. ó, o D o D é como é que é? 1 módulo 3, 6 módulo 7. Então, vamos lá. Você faz 7 vezes 1 mais 15 vezes 6. 15 vezes 6 dá 90 mais 7 dá 97. 21 vezes 4 dá 84. Então, isso é 13 módulo 21. Então, aqui você faz como é que é? C igual a 10, né? Isso é o D igual a 13. Faltam os outros dois. Vamos lá. A gente pode fazer E, né? E é congruente. 7 vezes 2 mais 15 vezes 1 isso é 14 mais 15 é 29 que é a mesma coisa que 8 módulo 21 Então, dá pra fazer E igual a 8 Errei, na próxima eu acerto E igual a 8 E o F é assim F é 7 vezes 2 mais 15 vezes 4 isso é 60 mais 14 é 74 74 menos 63 11 isso é 11 módulo 21 Então, você pode fazer F igual a 11 Pronto Então, então é isso O A é 15 o B é 12 deixa eu colar aqui pra ver se tá certo A é 15 B é 12 C é 10 D é 13 E é 8 e F é 11 e acertei tudo e a soma dá 69 se tiver certo Muito bem Muito bem Então fizemos esse Eu acho que a gente já pegou o jeito de como é que resolve um sistema de congruência desse tipo Esses dois exemplos eu fiz Isso Então Olha, tem um exemplo que eu não fiz mas que é bacana De fato tem dois exemplos Vamos ver Isso é da Olimpíada dos Estados Unidos que eles usamos É 1986 Não é bacana Existem 14 inteiros positivos consecutivos Tais que Por algum primo Então O item A é isso Pergunta se você consegue 14 inteiros positivos consecutivos E ali Existem as busitas e os O 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 e esse pergunta se você consegue 21 inteiros positivos consecutivos cada um deles tem algum fator primo P entre 2 e 13 gente, pare de fazer bagunça, vou jogar os giz no 6 fiquem tranquilos, vocês podem passear tomar água lá fora, tomar café não tem problema, mas não pode fazer bagunça não, vamos lá o apagador não vai sacar, não é mais mas vamos lá gente, esse não é tão fácil isso é um problema que poderia cair, sei lá na última fase da OBM, é um problema não trivial que se vocês quiserem ganhar a Olimpíada é bom vocês aprenderem o problema tem a ver com o teorema chinês dos restos, mas não é tão óbvio assim de fato a gente pode tentar no item A ver o que que esses números esses números a gente pode escrever eles assim, como N, N mais 1 etc, até N mais 13 e quem são os primos entre 2 e 11 os primos entre 2 e 11 então vou tentar fazer o item A os primos são assim, 2, 3, 5, 7 e 11 você só tem 5 primos à disposição quantos múltiplos de 2 são números pares quantos números pares você pode ter em 14 inteiros consecutivos? só pode ter 7 números pares a gente tem 7 pares múltiplos de 3 múltiplos de 3 você, por exemplo, se o primeiro for múltiplo de 3 se o N vai ter o N o N mais 3 N mais 6 N mais 9 N mais 12 aí você teria 5 múltiplos de 3 e você tem no máximo 5 múltiplos de 3 é claro que se tiver 6 múltiplos de 3 a diferença do menor com o maior já dá 15 não pode são só 14 inteiros consecutivos então, no máximo você sempre tem exatamente 7 pares são 14 números mas você tem no máximo 5 múltiplos de 3 múltiplos de 7 você poderia ter não, pois é, no máximo 2 porque se você tiver 3 a diferença do maior com o menor dá 14 não pode a diferença máxima é 13 então, no máximo 2 múltiplos de 7 de fato, exatamente 2 múltiplos de 7 porque são 14 em cada 7 números consecutivos tem exatamente um múltiplo de 7 é e múltiplo de deixa eu só ver se está certo eu estou enunciando 14 inteiros muito bem múltiplos de 11 múltiplos de 11 você tem no máximo 2 múltiplos de 11 é, esse problema não pode estar certo deixa eu checar os números ah, porque ele está olhando para os ímpares é verdade é, porque eu tenho isso tudo que eu estou falando é verdade no máximo 2 múltiplos de 11 mas essa soma está dando grande 7 mais 5 mais 2 mais 2 é mais de 14 em princípio poderia só que a gente pode refinar isso um pouquinho e olhar só para os ímpares bom, tem 7 pares 7 pares já resolveu eles têm um fator primo que é 2 você não precisa olhar mais para eles a gente tem que olhar para os ímpares porque você vai ter 7 ímpares 7 pares você vai ter 7 isso, exatamente então vamos olhar só para os ímpares agora dos múltiplos de 7 só 1 vai ser ímpare exatamente você tem 2 múltiplos de 7 1 vai ser ímpare os múltiplos os ímpares a diferença entre o menor ímpare e o maior ímpare você vai pulando de 2 em 2 você tem 7 números vai ser n e n mais 12 então os ímpares são números assim n e n mais 2 n mais 4 até n mais 12 você vai pulando de 2 em 2 esse é o menor ímpar e esse é o maior ímpar você tem 7 números ímpares consecutivos com n ímpar quantos múltiplos de 3 você pode ter aí? porque você só tem um múltiplo de 3 de 3 em 3 aqui você tem isso, você tem 7 números você tem no máximo 3 múltiplos de 3 porque os múltiplos de 3 se o n for múltiplo de 3 o n mais 6 é múltiplo de 3 o n mais 12 também e é o único jeito de ter 3 múltiplos de 3 porque por exemplo se o n mais 2 for múltiplo de 3 o próximo múltiplo de 3 vai ser n mais 8 e o próximo seria n mais 14 que já está fora da lista por exemplo então você tem no máximo 3 múltiplos de 3 só tem um jeito de ter 3 múltiplos de 3 que é o n n mais 6 n mais 12 múltiplo de 7 você tem exatamente um múltiplo de 7 ímpar você tem dois múltiplos de 7 só que um é par e o outro é ímpar não é na lista? fala um múltiplo de 7 eu estou olhando só para os ímpares múltiplo de 11 você tem no máximo um múltiplo de 11 ímpar você tem no máximo dois múltiplos de 11 no total mas são múltiplos de 11 consecutivos um é 11 vezes um número par o outro é 11 vezes um número ímpar ou vice-versa múltiplo de 11 ímpar nessa lista tem no máximo um no máximo um múltiplo de 11 se você somar vai dar tem os múltiplos de 5 também desculpa, esqueci o múltiplo de 5 múltiplo de 5 você pode ter n n mais 5 n mais você pode ter 3 múltiplos de 5 ah não, mas múltiplo de 5 não, múltiplo de 5 ímpares se um é n, o próximo já é n mais 10 você só tem você tem no máximo dois múltiplos de 5 ímpares você tem você pode ter aliás eu nem falei múltiplo de 5 aqui mas você pode ter vários múltiplos de 5 mas múltiplos de 5 ímpares eles vão de 10 em 10 tem um, tem um próximo você tem que somar 10 aí o outro você tem que somar 20 mas não cabe então tem no máximo um múltiplo de 5 também no máximo dois múltiplos de 5 desculpa, o cara é o cara mais 10 3 mais 1 mais 1 mais 2 dá 7 certinho então teria que tem que valer igualdade em tudo aqui você tem 7 números ímpares no total aqui dá 3 mais 1 mais 1 mais 2 tem que acontecer isso tudo então vamos lá então tem que valer igualdade em tudo em particular você tem que ter 3 múltiplos de 3 como é que faz pra ter 3 múltiplos de 3? o n tem que ser múltiplo de 3 tem que ter 3 dividido em n o n tem que ser múltiplo de 3 o n e n mais 6 então tem o n n mais 6 e n mais 12 são múltiplos de 3 pra dar certo você tem que ter exatamente 3 múltiplos de 3 um múltiplo de 7 um múltiplo de 11 dois múltiplos de 5 e não podem coincidir os múltiplos de 3 não podem ser múltiplos de 5 nem de 7 nem de 11 senão vai dar menos no total isso isso então múltiplos de 5 pra ter dois múltiplos de 5 são n e n mais 10 ou n mais 2 e n mais 12 não tem outro jeito por exemplo se for n mais 4 ou múltiplo de 10 o próximo seria n mais 14 que está fora ou n menos 6 que está fora também então não tem outro jeito ou seja existe um número um ímpar que é múltiplo de 3 e de 5 ao mesmo tempo e aí você perde pelo menos um absurdo então não dá pra cobrir todos esses 7 números com múltiplos de 3 de 5 de 7 e de 11 porque daria certinho se fossem disjuntos se tivesse exatamente 3 múltiplos de 3 1 múltiplo de 7 1 múltiplo de 11 2 múltiplo de 5 e não tivesse nenhuma coincidência mas tem que ter uma coincidência entre os múltiplos de 3 e os múltiplos de 5 então complicou não dá né então o item A a resposta é não mas tem que argumentar isso agora vamos fazer o item B como tem dois itens o item A deu ou não o item B deve ser sim um pouco de psicologia mas vamos ver porque que é assim de fato é verdade ele quer olha ele quer 21 inteiros positivos consecutivos tal que cada um deles é divisível por algum primo P entre 2 e 3 eu vou fazer que o primeiro seja par que aí já ajuda que aí eu consigo que 11 sejam pares né eu vou ter N N mais 1 até N mais 20 né eu vou tomar N par que aí eu já consigo 11 pares pra diminuir o trabalho né vão sobrar o que? N mais 1 N mais 3 até N mais 19 são todos ímpares então tem esses 10 números ímpares consecutivos e eu quero que cada um deles seja múltiplo de 3 ou de 5 ou de 7 ou de 11 ou de 13 eu ganhei o 13 agora né é múltiplo de 13 eu só posso ter 1 múltiplo de 3 né aqui é N mais 1 aqui a diferença é 18 né dá pra ter 7 múltiplos de 3 7 múltiplos de 3 7 não desculpa tô falando besteira N mais 18 mas vai de 6 em 6 é 4 múltiplos de 3 né N mais 1 N mais 7 N mais 3 N mais 19 não tem muita gente então tem no máximo 4 múltiplos de 3 múltiplos de 5 eles vão de 10 em 10 eu poderia ter só N mais 1 N mais 11 já não chega no outro então 2 no máximo múltiplos de 5 múltiplos de 7 vão de 14 em 14 eu poderia ter no máximo 2 também múltiplos de 11 vão de 22 em 22 já não dá pra ter 2 eles têm no máximo 1 múltiplo de 11 e no máximo 1 múltiplo de 13 pela mesma razão vão de 26 em 26 vamos somar 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dá certinho de novo tem que tomar cuidado mas olha só vamos fazer pra ter 4 múltiplos de 3 não tem jeito o N mais 1 tem que ser 0 módulo 3 pra ter 2 múltiplos de 5 olha eu não quero nem que o N mais 1 nem que o N mais 19 sejam múltiplos de 5 mas eu posso pôr sei lá o N mais 3 e o N mais 13 múltiplos de 5 em princípio não tem problema N mais 3 0 módulo 5 aí múltiplos de 7 bom, eu não quero nem que o N mais 1 nem que o N mais 3 sejam múltiplos de 7 mas eu vou fazer o N mais 5 vai ser o N mais 3 se for múltiplo de 5 N mais 13 vai ser ah, é verdade pois é então tem que tomar cuidado vamos lá vamos ser mais cuidadosos N mais 1 múltiplos de 3 quais são? N mais 1 N mais 7 N mais 13 N mais 19 você tem toda razão isso aqui não dá porque o N mais 3 vamos tentar o N mais 5 então é o N mais 5 e o N mais 15 que não estão aqui então está bem tá obrigado agora o N mais 3 poderia ser múltiplo de 7 3 e 3 mais 14 que é N mais 17 então olha o N mais 5 deu múltiplo de 5 N mais 15 também se eu puser o N mais 3 múltiplo de 7 vai dar o N mais 3 né e o N mais 17 né que é 3 mais 14 não estão na lista está dando tudo certo o próximo que falta é o N mais 9 né que N mais 1 mais 3 mais 5 mais 7 já estão N mais 9 eu posso fazer aqui é só 1 então eu faço o N mais 9 múltiplo de 11 e sobrou quem 9 N mais 11 N mais 11 não apareceu né 13 15 17 19 N mais 11 não apareceu N mais 11 eu faço ser múltiplo de 13 e aí deu certo por que que deu certo porque eu quero resolver esse sistema que sistema é o que? N congruente a menos 1 módulo 3 N congruente a menos 5 módulo 5 N congruente a menos 3 módulo 7 N congruente a menos 9 módulo 11 N congruente a menos 11 módulo 13 isso tem solução isso tem infinitas soluções naturais pelo teorema chinês dos restos porque 3 5 7 11 e 13 são primos são primos entre si 2 a 2 em particular então isso não só vai ter uma solução né isso tem infinitas soluções infinitas soluções naturais pelo teorema chinês dos restos né isso resolve então a resposta do B é sim muito bem bacana esse problema o 11 eu fiz o 12 é bem legal olha lá exemplo está nós o 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 XN contendo. Tal que K divide X1 mais X2 mais XK, para qualquer K, entre 1 e N. Quer dizer, eu quero a pergunta, é para que valores de N você consegue uma permutação dos inteiros 1, 2, 3, N, né? De maneira que o primeiro seja múltiplo de 1, a soma dos dois primeiros seria múltiplo de 2, a soma dos três primeiros seria múltiplo de 3 e assim por diante, até que a soma dos N primeiros é múltiplo de N. Muito bem. E o B pergunta se existe uma sequência infinita. X1, X2, X3, etc. Contendo cada interpositivo. Uma vez, exatamente uma vez. Tal que com a propriedade parecida, tal que K divide X1 mais X2 mais XK, para todo K, maior ou igual a 1. Então, aqui a gente quer uma sequência infinita, tal que X1 seja múltiplo de 1, X1 mais X2 seja múltiplo de 2, X1 mais X2 mais X3 seja múltiplo de 3, assim por diante. De maneira que cada natural apareça uma vez. Quer dizer, que o X1, X2, X3, etc. é uma permutação dos naturais. Sei lá, 1001 vai aparecer exatamente uma vez lá no meio, e o 17 também vai aparecer exatamente uma vez lá no meio, possivelmente fora de ordem. Então, a pergunta é se existe, para que valor de N existe uma sequência finita com essa propriedade, para que valor de N tem uma sequência infinita com essa propriedade. Então, vamos lá. Isso é um problema que não é só teremos chinês do resto, mas que a gente vai usar o teremos chinês do resto no meio da solução. Gente, vamos lá, que isso aqui não é fácil não. O problema é interessante, também poderia cair numa... Ah, e ele caiu numa Olimpíada, numa Olimpíada dos países nórdicos de 98. Vamos lá? Então, vamos ver o primeiro. Primeiro, a gente pode ir lá no fim. No fim, você tem que N divide... Então, item A, né? Tem que ter em particular que o N divide X1 mais etc. mais XN. Como X1 e XN são uma permutação de 1, 2, 3, N, isso é 1 mais 2 mais etc. mais N, que é N, que é N, N mais 1 sobre 2. Então, N mais 1 sobre 2 é inteiro. Ou seja, N é ímpar. Então, para que isso aconteça, o N tem que ser ímpar para começar. No fim, dá certo, né? Por outro lado, você quer que o N menos 1 divide X1 mais etc. mais XN menos 1. Que é X1 etc. mais XN menos XN menos 1. Ou seja, é N, N mais 1 sobre 2 menos o XN menos 1. A gente pode calcular quanto é que é N, N mais 1 sobre 2. N menos 1 é par, né? Quanto que é N, N mais 1 sobre 2, módulo N menos 1? Oi? Fala, o que foi? N mais 1 sobre 2 tem que ser inteiro. N mais 1 sobre 2 tem que ser inteiro, porque uma das condições é que N divide a soma de todo mundo. A soma de todo mundo é N vezes N mais 1 sobre 2. Você divide N, N mais 1 sobre 2 por N, dá N mais 1 sobre 2. Se N divide N, N mais 1 sobre 2, N mais 1 sobre 2 tem que ser inteiro. Vamos calcular quanto é que é N, N mais 1 sobre 2, módulo N menos 1. N, N mais 1... N é 1, módulo N menos 1. N mais 1 é 2, módulo N menos 1. Só que N menos 1 é par... É... Então, deixa eu ver... O 2XN menos 1... Então, isso aqui tem que dar zero, módulo N menos 1, né? 1 é 1, ou N mais 1 sobre 2 menos 1. Deixa eu ver se dá para calcular... É... Quanto é que é N mais 1 sobre 2? É... N mais 1, como a gente viu, é 2, módulo N menos 1. Isso. É... Deixa eu fazer essa conta melhor. N mais 1 sobre 2... N mais 1 sobre 2... N vezes N mais 1 sobre 2... N mais 1 sobre 2 é inteiro, né? Módulo N menos 1, isso é congruente a 1 vezes N mais 1 sobre 2... É N mais 1 sobre 2... Módulo N menos 1. Porque N módulo N menos 1 é 1, né? Isso aqui é múltiplo de N. Muito bem. Então, esse negócio está dizendo que... N menos 1 divide N mais 1 sobre 2 menos XN menos 1... Ou seja, o XN menos 1... Tem que ser congruente a N mais 1 sobre 2, módulo N menos 1... Quer dizer, tem que ser N mais 1 sobre 2. Ou... Ou se quiser, é congruente a N mais 1 sobre 2. É... N mais 1 sobre 2 é menor que N menos 1, pelo menos para N maior ou igual a 3. Quer dizer, se N for maior ou igual a 3... Né? Então, se... Se N for maior ou igual a 3... N mais 1 sobre 2 é menor ou igual a N menos 1... Então, o XN menos 1 tem que ser N mais 1 sobre 2. Tá, então a gente... É... Não, desculpe, o XN aqui. Tô falando besteira. Aqui até N menos 1. Aqui é o XN. Tá tudo certo, só que é o XN. Então, N menos 1 divide, né? Menos XN. Quer dizer, o XN é N mais 1 sobre 2. Então, o XN tem que ser N mais 1 sobre 2. XN tem que ser N mais 1 sobre 2. Se N for maior ou igual a 3. Se N for 1 ou N for 2, a gente analisa separado. Vamos pensar juntos. O que a gente faz agora? Vamos tentar ver... Agora, quem é o XN menos 1, né? Não tem problema, porque o N mais 1 sobre 2 é inteiro. Mas, a gente tem que ter também... A gente tem que ter também que N menos 2, né? Que é... Que é ímpar. Divide X1 mais XN menos 2, que é X1 mais XN menos XN menos 1. Isso aqui é N N mais 1 sobre 2, menos... N mais 1 sobre 2, menos XN menos 1. Ou seja, é N menos 1, N mais 1 sobre 2, menos XN menos 1. Vamos ver quanto é que é N menos 1, N mais 1 sobre 2, módulo N menos 2. N menos 1 vezes N menos 1 vezes N mais 1 sobre 2, é N mais 1 sobre 2, que N menos 1 é 1, N mais 1 sobre 2 é inteiro, né? Então, como N menos 2 divide esse negócio, XN menos 1, é congruente também a N mais 1 sobre 2, módulo N menos 2. N menos 2, olha, N menos 2 é maior ou igual a N mais 1 sobre 2, desde que o N seja maior ou igual a 5, né? Assim. Como XN menos 1 é inteiro positivo, que é no máximo N, e é congruente a N mais 1 sobre 2, módulo N menos 2, se N menos 2 for maior ou igual a N mais 1 sobre 2, tirando N mais 1 sobre 2, as outras possibilidades para trás iam ser menores ou iguais a 0, ou maiores ou iguais a N menos 2, mais N mais 1 sobre 2, que para N maior ou igual a 5, passam do N. Então, se N maior ou igual a 5, não tem jeito, o XN menos 1 também tem que ser N mais 1 sobre 2, só que a gente já viu que para N maior ou igual a 3, o XN tem que ser N mais 1 sobre 2. Então, complicou, né? Porque tanto o XN quanto o XN menos 1 tem que ser N mais 1 sobre 2. Se N maior ou igual a 5, o XN e o XN menos 1 tem que ser iguais a N mais 1 sobre 2. Isso é absurdo, né? Porque a gente está dizendo que esses números X1, X2, XN são uma permutação de 1, 2, N. Você não tem dois iguais. Cada número 1, 2, 3, N aparece uma vez nessa sequência. Não pode aparecer duas, porque senão vai ter algum faltando. Então, se N for maior ou igual a 5, não dá o item A. Então, sobram os casos pequenos que a gente pode analisar na mão, né? Os casos pequenos, às vezes, dão certo. Por exemplo, para N igual a 1. Para N igual a 1 dá certo. Você faz X1 igual a 1, obviamente. Para N igual a 2 dá errado, porque N igual a 2 é par. Pela análise inicial, a primeira condição que a gente obteve é que o N tem que ser ímpar. O N ser par dá errado. N igual a 3 dá certo. Você pode fazer X1 igual a 1, que vai ser múltiplo de 1. X2 igual a 3, para que 1 mais 3 seja múltiplo de 2. Dá certo. E você faz agora X3 igual a 2, que é o que falta. 1 mais 2 mais 3 dá 6, que é múltiplo de 3. Então, está tudo certo. Nós temos um exemplo. N igual a 4 não dá, porque 4 é par. De novo, N mais 1 sobre 2. Não é inteiro. Então, a soma dos últimos já dá errado. Então, só dá certo o item A, a resposta é 1 e 3. Só para N igual a 1 e N igual a 3. Tá? Mas o mais legal desse problema é o item B. Vamos lá, vamos prestar atenção que é o último item da aula. Então, a gente quer... A pergunta parece mais difícil. Poxa, já não dá para N infinito maior que 4, não é maior que 3? Então, para infinito deve ser mais difícil ainda. Provavelmente não dá, mas dá. Dá para construir, de fato, dá para construir infinitas sequências com essa propriedade. Não é tão fácil, porque você quer que cada natural apareça exatamente uma vez. Então, você tem que tomar cuidado. Mas a gente vai fazer uma construção por recursão. A gente vai botando dois termos de cada vez. Em vez de escolher o XN de 1 em 1, a gente vai escolher de 2 em 2. Então, o item B... Bom, a gente pode começar com o X1 igual a 1, não é? E aí a gente faz duas coisas. Deixa eu explicar a ideia. Eu vou botando os termos de 2 em 2. Suponha que a gente já tenha... X1, X2... X2K mais 1... Escolhidos. Uma condição que eles têm que satisfazer é que eles têm que ser todos diferentes, não é? E eu vou garantir que todos os inteiros até K mais 1 vão estar contidos em... X1, X2... X2K mais 1. Quer dizer que até o X2K mais 1, eu não vou garantir que aparecem todos os inteiros entre 1 e 2K mais 1. Mas eu vou garantir que aparecem todos os inteiros entre 1 e K mais 1. e que eles são todos diferentes. Se eu conseguir isso, certamente todo inteiro vai aparecer em algum momento. Você quer que um inteiro N apareça, até o X2N menos 1 ele certamente vai aparecer. Então eu vou construir o XN satisfazendo isso e obviamente satisfazendo a condição denunciada, que K sempre divide X1 mais X2 mais XK para todo K. Então, para K igual a 0 eu já tenho. Tem X1 igual a 1, 1 está aparecendo. Para K igual a 0 está ok. Vamos lá. Então suponha que a gente conseguiu ir bem até o X2K mais 1, vamos agora escolher o X2K mais 2. Gente, esse negócio daqui não é fácil não. Tem cinco minutinhos, depois vocês conversam. Mas isso aqui é delicado, o pessoal que está prestando atenção tem que prestar bastante atenção para ele, porque é difícil. Então, deixa para conversar depois. Vamos lá. Vamos escolher o X2K mais 2 e o X2K mais 3. eu tenho uma preocupação. Eu quero garantir que o K mais 2 vai estar nesse conjunto. Se o K mais 2 já estiver nesse conjunto, eu nem tenho que me preocupar tanto. mas eu vou garantir que o primeiro cara que ainda não apareceu na sequência apareça, quer dizer, seja R O menor inteiro positivo, que não pertence a esse conjunto X1, X2K mais 1. Eu estou supondo que eu já escolhi. Eu vou fazer esse cara aparecer, mas eu não vou botar ele imediatamente. Se eu fizer X2K mais 2 igual a R, pode dar errado. Se eu somar todo mundo até 2K mais 2, pode ser que não seja múltiplo de 2K mais 2. E aí pode ser que eu me complique. Eu vou fazer... X2K mais 3 igual a R. Vou fazer esse cara aparecer como X2K mais 3. E agora eu vou escolher um X2K mais 2 conveniente. Seja essa a soma dos 2K mais 1 primeiros que eu já escolhi. Vamos escolher. X2K mais 2, satisfazendo duas coisas. X2K mais 2 congruente a menos S módulo 2K mais 2. e X2K mais 2 congruente a menos S menos R módulo 2K mais 3. Há infinitas soluções naturais desse sistema. Pelo teorema chinês dos restos, porque 2K mais 2 é primo com 2K mais 3, obviamente. Então é só escolher X2K mais 2 que não pertencem ao conjunto X1, X2 até o X2K mais 1 e o R. Como você tem infinitas soluções, você pode pegar uma solução inteira positiva fora desse conjunto. Então o que vai acontecer? Você já escolheu... Essa é a soma de todo mundo. eu vou ter que X1 mais etc mais X2K mais 1 mais X2K mais 2 isso aqui é S mais X2K mais 2 que pela primeira congruência S mais X2K mais 2 vai ser zero módulo 2K mais 2 quer dizer, vai ser múltiplo de 2K mais 2 então vai satisfazer a condição do problema para o 2K mais 2 a soma dos 2K mais 2 primeiros caras é múltiplo de 2K mais 2 e a soma de todo mundo até 2K mais 3 vai ser S mais X2K mais 2 mais R porque eu fiz X2K mais 3 igual a R, né? Agora, X2K mais 2 é menos S menos R módulo 2K mais 3 se eu somo com S mais R isso vai dar zero módulo 2K mais 3 e vai dar certo de novo a condição do problema para o 2K mais 3 então eu consegui botar mais 2 termos consegui garantir que o menor cara que não aparecia passe a aparecer então se eu já continha todos os números entre 1 e K mais 1 eu certamente vou conter todos os números entre 1 e K mais 2 agora vai fazendo por indução vai fazendo por indução você continua assim a vida inteira você faz isso para todo K vai botando todos os naturais vão aparecer em algum momento e eu vou satisfazer sempre aquela condição então acabou a solução a resposta é sim muito bem tem um problema na Eureka que vocês podem procurar os problemas propostos tem na internet todas as Eurekas que dá uma solução que exibe uma sequência explícita que tem a ver com a razão aura que tem a ver com parte inteira de N vezes 1 raiz de 5 sobre 2 ou parte inteira de N vezes raiz de 5 menos 1 sobre 2 uma coisa assim mas se dá uma solução explícita para o item B vocês podiam dar uma olhada que é bem bonitinho tem um exemplo de uma sequência em que você sempre escolhe o menor cara possível tal que a soma seja múltiplos de X1 mais 2 mais Xcasa seja múltiplos de K e dá certo e tem uma fórmula explícita muito bonitinha então vale a pena vocês olharem tá bom muito bem então acabamos essa aula daqui a pouquinho então vocês podem respirar tomar uma água daqui a pouquinho tem uma aula do Alex de álgebra para vocês obrigado pela paciência então na aula que vem eu acabei não falando dessa aula de hoje na próxima aula que eu der eu falo disso começa a falar de equações geofantinas né